Onde pisaca, atrasado igual piteca Folgado como pato, parecido com uma raca Mas parado que caca, tá rã igual raca Com os versos mais flacos do que piteleco Moleca, sou maloca, não confunda com meleca Manda foca do caralho, não segura a peteca Meu frio é mais gostoso que muqueca Esse seu forçado é mais quebrado que munheca Eca, reca, jacareta eu largo zeca Zeca, zeca, vai dormir na bosta Porque só deveca, beca É o seu massacre Caiu aqui dentro do meu iraque O Dimas invadem Hoje você vai ver o Pilade Mas ele não morre Aí que você vê que você corre Ou recua porque ninguém te socorre Vou dizer que é mais droga E que bêbado depois de corre Então agora você vai ver Como é que cê engole Mais uma cachaça pra ficar doidão Pra ver se você consegue Sua mente tem explicação Ou motivação pra sua falácia Até porque a gente sabe Que o seu freestyle não tem eficácia Então procure uma folha de acássia Ou então procure um remédio na farmácia Pra melhorar porque está ruim Dimas vem aqui pra ganhar facin Porque eu sei que eu tenho um ferro Já miro, não erro E hoje você não vai conseguir Sobreviver nesse inferno Vem com nós, mano Então você chega a te pirac É MD que vai na Rima Meu ovo fora pesado É tortura palestina, aí irmão, isso é consentimento Mas só que o ferro que você tem não é por dentro Não é ferro no sangue, não é no coração Seu berro enferrujado não acerta meu coração E me hipoteração a cada apumão Cê pode me matar, mas eu ressurjo na improvisação Aí cê sabe a idade não é do ferro, a idade é do prego MD é martelo, monta no papel e eu tô no inferno A cada dia, mano, aqui eu tô sobrevivendo Eu tô é no inferno, meu bando é da chaminé Fazendo um freestyle e cigarro com meu café Sabe como é que é? Cê paga de mané Taca a camisa do 13, mas hoje vai voltar sem fé Então ataque é pesado, MD mostra na rima MD tá pesado, o Dimas vai mudar o clima Se eu vou mostrar da rima que ela vem do cerebelo O Dimas na batalha corre e fica em desespero É ataque pesado, rima em cima de rima Rima na caixa e você sai da batida Cê vai é pro caixão, caixão mais tenebroso E lá no caixão eu te boto no calabouço Onde você não sai, cê não vai ressurgir E o MD que volta pesado fazendo um fim Minha literatura, tio, eu aprendi na rua Eu moro da favela, minha rima é minha escultura Vai dançar um alto nível Que vai chegar no alto mar ou na estatrofera Mas só que hoje na batalha você se ferra Você tá com canhão, mas atira nas costas Não é sujeito homem porque não gosta proposta Aqui você é bosta, então mostra a batida Aqui é frente a frente pra mostrar a minha rima Aí, MD atacou, direito de resposta Para o Dimas, 45 segundos Tris tá ali pesado no qual nem você atura Você vai ver agora que minha essência é pura Eu venho aqui, corro até na viatura Cê vai me pôr em caixão, mas nem a caixa de Pandora me segura Infelizmente o Dimas vem com o conceito Representa como MC e a salva da peste E pra você que não sabe, eu faço ficar pequeno Everest Agora eu chego e queimo o seu possível Você falou que eu não ia atingir o seu coração Claro que não, até porque eu deixo explicação O que eu faço você não interfere Então me diz aí agora qual que você prefere Eu vou atingir sua mente e agora de mastifere Só que eu vou atingir ela começando pela sua pele Aí é isso que a gente faz Agora eu mostrei realmente quem é o cara capaz Eu acabei com esse irmão Voltando a próxima, segunda divisão Aê, só pra deixar claro aqui mano O que que não pode Fular na roda Não, tá baixo, pouca gente sabendo Que não pode Fular na roda Então, sangue no bagulho Vou fazer isso pela vibe mano Vou, 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 vou Aê, 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 vocês sabem que Deus te conduz no movimento Então agora eu vou fechar o discernimento Falou que era martelo, não tem explicamento Deus não vai te usar como instrumento Porque ele é o juiz Só pra você ver que você é aquele aprendiz Só que na batalha você ficou no cumprins O Dima sai feliz, você sai feliz Aê, pena que na batalha não vira competição Você escreve que a vida é um livro de ficção E eu faço a demonstração Então é minha magia É mostrar o meu nome Isso que é sinfonia Eu sou atentuado por poder mandar meu pi É MT na roda, vai suando e vai sorrir Então é corrente, é que eu faço no dia a dia Eu agradeço a teu Dimas por fazer minha rima Cê fala daqui pra dar incrível Até porque a minha fé faz tudo se tornar possível Então é isso que eu venho acreditar E dessa fase aqui você não vai passar Quer que eu te falar que tu encaixa Só na liberta da contenção A cinta da qual que tem sua vida Eu gostei da batalha Mas antes da batalha o gancho é minha fé Com certeza, aí eu te falo na luz Porque você não vai conseguir carregar essa cruz Tudo faz parte da fé Só que assim eu sei que você não vai ficar de fé Aí, eu não quero um candidato Mano, você tá ligado Que é o meu lugar que eu boto um X improvisado E não é pra fechar o círculo E deixa a gente acabar com a gente Eu não quero carregar a cruz em cima da batida Você não quer carregar a cruz em cima da batida O que significa que você tá arregando pra vida Eu queria te bater pra ter uma Infelizmente você veio aqui e não falou porcaria nenhuma Então não regra a minha vida Cada qual tem sua regra Eu vou quando amanhecer não e vou pular de paraquedas Vou cair em um local que eu quero aparecer Que eu quero brincar Não vou chegar só pra sobreviver Não, senhor, meu irmão Até porque você precisa de informação O Dimas vem aqui e traz informação Você não quebra regra, muito menos vai quebrar padrão Informação, informação Eu vou formar um cara pra fazer uma ação Mostrar uma promoção, mostrar uma batida E essa ação é uma ação pra vida Uou 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 Uou